Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Estamos perante uma proposta de lei, como foi dito aqui, de uma alteração, uma proposta de lei, que é nº 61 de 2014. Um regime especial que permitiu a livre adesão não só do setor bancário, mas também de qualquer sociedade comercial e empresa pública. Mas, essencialmente, os bancos, devido às novas regras de contabilidade, nomeadamente a intitulada Basileia 3, que caso não fosse atendido, significaria um sério problema nos raços de capital dos bancos. Importa dizer, portanto, que os impostos diferidos têm origem fundamentalmente nas diferenças existentes entre o resultado contabilístico e o resultado apurado. De acordo com regras fiscais, resultantes das divergências entre as normas fiscais e as normas contabilísticas. Se não existissem divergências entre as normas fiscais e as normas contabilísticas, não existiriam impostos diferidos. A presente alteração vem de limitar o âmbito temporal deste regime através da extinção da criação de novos ativos por impostos diferidos após 1 de janeiro de 2016. Por santo, o PS felicita o Governo por esta alteração a esta proposta e considera que esta proposta de lei e esta alteração é uma solução oportuna e equilibrada. Por um lado, clarifica melhor e vai ao encontro das diretivas europeias em linha com os outros Estados-membros que aderiram a este regime. Por outro lado, consegue igualmente preservar o regime jurídico vigente na medida em que garante este tipo de ativos devidamente reconhecidos até o ano 2015, inclusive. Não influenciando de forma negativa os rácios de capital no mediamento do setor bancário. Importa ainda realçar nesta proposta de alteração o assegurar do controle dos ativos por impostos diferidos elegíveis com medidas adicionais na medida em que facilita a atuação da autoridade tributária. O PS, mais uma vez, felicita o Governo pela alteração e por esta iniciativa. No entanto, sendo esta uma matéria de grande complexidade, e para terminar, dizer que há um conjunto de questões e observações que importa colocar em sede de especialidade, ouvir um conjunto de entidades competentes, nomeadamente quanto ao balanço que fazem sobre o atual regime que está em vigor e sobre o impacto que esta alteração vai trazer também. Obrigado.